Tem músico reclamando de show? É porque você não conhece o Baterista dos Mosquitos. Bem-vindo ao canal Tô Na Mídia. Assista agora a mais um vídeo exclusivo. Esse é Julian Santos, baterista do cantor Beni Pérola Negra, lá do Pará. Que ganhou o apelido de Baterista dos Mosquitos. O Patué que teve um show lá numa praia e o grupo enfrentou essa obra da natureza, né? Uma invasão de mosquito. Além de muito vento que jogou areia no palco, eles tiveram que desligar as luzes. Porque, olha só, haja visto o nevoeiro de mosquito que se formou. Mas com muito profissionalismo, a banda mandou ver e continuou o show. Depois veio notícias que eles estavam passando mal. Aí o cantor Beni Pérola Negra esclareceu. Tá tudo bem, graças a Deus. Ninguém morreu. Estamos aqui. Já estamos aqui dando uma ensaiadazinha aqui pra... Olha o baixo ali comendo no centro. Ali nosso técnico de iluminação. O corpo desse aí pegou mais bicho, porque ele é maior, entendeu? Mas ele não morreu também. Tá tudo bem, galera. Tá tudo bem. O povo vai comer muito brega na cara. Bora embora, papai. Beijo pra todo mundo. O engraçado é que o Júlio Santos, o baterista, deixou bem claro, a partir de agora, as suas novas exigências para shows. Repelente, Baigon, Máquina de Fumaça e Mosquiteiro ali na bateria. É isso aí, ó. Sucesso à galera aí do cantor Beni Pérola Negra. E, ó, curte esse vídeo aqui no tonamídia.com.br Tona Lídia. Inscreva-se no canal e ative as notificações. Curta as nossas redes sociais. Tona Mídia, no Instagram, no Facebook e no Twitter. Acesse tonamídia.com.br Tona Mídia. Tona Mídia.